O Vinvance é um remédio que tá super na moda dentro dos ambientes corporativos, né? As pessoas têm feito uso deles pra, de fato, terem um desempenho intelectual melhor, não são pessoas doentes do ponto de vista de terem infrações de déficit de atenção ou algo do tipo. Então, o Vinvance é um ótimo exemplo desse impasse ético que estamos enfrentando no momento, que é o seguinte, meus alunos lá na USP. Se eu não tomar Vinvance, eu tiro 7 na prova, mas com o Vinvance eu tiro 8,5. Por que que eu não vou tomar? O que que me impede de tomar? Mas o outro vai dizer assim, não, mas isso não é tratamento, isso é doping. Quer dizer, esse é só um caso extremo de um processo que já vinha antes. O que que é deixar as pessoas com ódio dentro de uma empresa pra todo mundo brigar um com o outro e todo mundo entregar mais? Isso é doping, doping a partir de afetos. O que que é? Quer dizer, eu vou demitir 10% dessa empresa porque assim todo mundo fica com medo e produz mais? Isso é doping, doping a partir de afetos. Uma característica do burnout é que o sujeito começa a ficar, assim, dependente de certos estados, de adrenalina, de pressão, de intensidade, que vão produzindo uma espécie de burnout, né? A pessoa queima a sua sobra ao palito e daí quando ela queima ela diz, poxa, mas eu não percebi como eu cheguei nesse ponto. Foi a partir de algum tipo de doping. Foi a partir de algum tipo de doping.